Hoje nós iremos falar de um perfume maravilhoso, galera. Uma fragrância nacional, de muita qualidade. Sem sombra de dúvidas, um perfume nacional que tem cara, que tem cheiro, que tem tudo de perfumaria importada. Tô falando de Ami, e hoje nós iremos falar do Ami número 3. Pra quem não conhece a marca ainda, uma marca top de perfumaria de nicho, né? Perfumaria artesanal, de muita qualidade, feita aqui no Brasil. Pra saber tudo sobre esse perfume de muita qualidade, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, grupo de membros aqui do canal. É só baixar o app e clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar os perfumes da Ami direto no site deles. Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição e no rodapé do vídeo. Bora começar do jeito que vocês gostam, né? Sentando o dedo no borrifador. Vem comigo então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis borrifadas. Essa quantidade está ideal pra você usar esse perfume aqui, porque apesar de ele ter um frescor mascarado, é uma fragrância bem potente. Principalmente na sua evolução. Vou borrifar ele aqui também, na minha mão direita, pra gente sentir junto. Mais duas borrifadinhas aqui e vamos sentir. Vem comigo, vamos lá. Uau, uau. Cara, que delícia de perfume. Gente, olha, essa fragrância aqui, pra mim, representa muito bem a perfumaria de um bicho. A gente tem aqui um cheiro completamente diferente de tudo que eu tenho na minha coleção. Eu não consigo associar esse perfume aqui a algo que eu tenha na minha coleção, seja ela designer ou se não perfumaria de nicho ou perfumaria nacional. É uma fragrância ousada que traz muito desse conceito, né, da perfumaria diferente, da perfumaria artística, da perfumaria de nicho, né? Apresentando o perfume como uma obra de arte, né, do perfumista. Que trabalho maravilhoso que foi essa fragrância aqui. A perfumista que fez esse perfume aqui, deixa eu só ver quem foi que tá aqui no site, foi a Sandra Casagrande, né? A mesma que fez o Amiun, que eu sou apaixonado. Sou muito fã do trabalho dela, cara. Realmente incrível. E aqui, gente, nós temos uma construção olfativa extremamente ousada, né? Que sai da caixa, que busca novos horizontes. Realmente é uma paixão você sentir os perfumes da Ami, você buscar conhecer essas fragrâncias aqui. Quero também falar, antes de me aprofundar mais no que eu senti em relação a esse perfume, de uma experiência que você pode ter com a Ami nessa Black Friday de novembro. Aliás, tá rolando todo mês, né, o Black November. Tá vendo isso daqui na minha mão? Esse daqui é um kit, que é o kit da Experiência Ami, né? Olha só que coisa linda. Aqui, nessa experiência, você tem a possibilidade, deixa eu mostrar mais perto aqui, de conhecer os nove perfumes da marca, né? Geralmente essa experiência aqui, a jornada sensorial, ela custa R$249,00. Nessa época da Black Friday, ela está custando R$215,00. E ainda por cima você ganha um cupom de desconto, no final da sua experiência, de R$190,00 pra você comprar qualquer perfume de 100ml que você mais gostar. Realmente tá incrível. O perfume de 100ml normalmente sai por R$360,00. Então você vai ter esse valor aqui, ó, na hora de você comprar o seu perfume. O que é legal de você fazer a jornada sensorial, né, a Experiência Ami? Quando você compra essa experiência, você tem a oportunidade de conhecer os nove perfumes da marca. É uma experiência muito legal pra você conhecer. Aqui vem as fitinhas olfativas e tem todo o suporte dentro do site lá, com vídeos dos perfumistas, com a jornada sensorial. Realmente vale muito a pena, até pra você se conhecer, né? E dentro da Ami eu posso falar pra vocês que eles têm perfumes de muitas variedades. Tem perfume bem amadeirado lá, né, com muito wood. Tem perfume com muitas flores. Tem perfume mais gourmand, mais adocicado, né? Tem perfume com muito couro, que é o caso do 8. Tem perfume cítrico, né? Tem perfume bem amadeirado, que é o caso desse cara aqui também, né? Um amadeirado diferente, com cedro, mais frescor e tal. Vale bastante a pena conhecer os nove perfumes, tá? Bom, focando então no perfume 3 agora, o que eu sinto nesse perfume aqui? Na abertura ele tem aqui três notas, cravo da Índia, folha de cedro e mandarina. No coração ele traz cedro atlas, heliotrópio e a nota de seringá lilás, uma flor. Na base ele tem aqui no fundo olíbano, fava tonka e vetiver, beleza? O que eu mais sinto nesse perfume aqui? Quando a gente pega essa fragrância na abertura, nessa primeira borrifada aqui, primeiramente vem esse cheiro de mandarina, esse cheiro cítrico. Ele aparece, né? Ele dá uma gritada aqui nessa primeira borrifada. Vou até borrifar de novo aqui, ó. Pra gente pegar esses primeiros segundinhos aqui, primeiros minutos, né? Uau, gente, que delícia, cara. Olha, esse cheiro cítrico aparece. Mas é preciso falar também que fora esse cheiro, a nota resinosa balsâmica de olíbano, ela aparece muito forte. Apesar de ser uma nota de base, ela é incontrolável. Ela sobressai as camadas do perfume e desde a primeira borrifada ela está presente aqui. Essa sensação, né, resinosa. Uma sensação de resina mesmo, tá? É bem quente, bem resinosa, bem pastosa, resinosa. Essa sensação muito evidente aqui de algo esfumaçado também, né? Um pouco até adocicado, quente, muito presente. Pra quem não conhece olíbano, vai conhecer muito nesse perfume aqui, tá bom? Por isso que é interessante também fazer a jornada, né? Comprar o kit e conhecer todos pra você entender qual você gosta mais. Mas, considerando que perfumaria de nicho é ousadia, tem cheiros diferentes do comum. Importante falar. Então, pode ser que você goste ou não, né? Não são perfumes assim, vamos dizer, tão comuns que você já sentiu algo parecido, beleza? Bom, além da mandarina, a gente tem cravo da Índia. Ele aparece também bastante nessa abertura aqui. Dando esse cheirinho pra gente de tempero, adocicado, né? Esse cheiro muito característico do cravo. Não é um cravo tão presente como, por exemplo, no tobaco vanilha, né? De Tom Ford, que é aquele cravo que aparece muito. Aqui você tem esse cheiro como um coadjuvante, mas ele aparece também, beleza? E nós temos, então, aqui também esse toque de folha de cedro, que começa já a dar essa introdução nessa nota, né? De cedro, já começa a aparecer aqui esse lance meio orvalhado do cedro, né? Um amadeirado meio fresco, esse cheiro meio de orvalho matinal, sabe? De madeira de manhã, algo nesse sentido. Começa a aparecer e essa nota complementa muito a principal nota de cedro e nós já vamos entrar nela agora em nota de corpo, né? Cedro Atlas, que nota fantástica. Ela explora muito esse lado mais forte do cedro, né? Esse lado mais marcante, né? Que traz frescor, traz o lance orvalhado, o lance fresco, mas também traz muita segurança, né? Um lance, assim, muito intenso, muito gostoso, por sinal, tá bom? Temos aqui também o heliotrópio, que é uma nota que traz uma sensação esfumaçada e levemente abaunilhada também. Balsâmica, né? Como se fosse um incenso meio doce. Essa sensação adocicada estará presente o tempo todo nesse perfume aqui. Principalmente nessas primeiras borrifadas. Eu até confesso pra vocês que eu gosto mais do perfume na evolução. Após mais ou menos uma hora da primeira aplicação, ele vai ficando cada vez mais interessante nessa evolução dele, quando começa a aparecer o cedro mais evidente, cada vez mais evidente, mais robusto, né? Eu vou gostando cada vez mais. Já gosto dele também na abertura, mas prefiro a evolução, tá? Essa foi a minha percepção. Pode ser que pra você seja também diferente, né? Inclusive, comenta aqui embaixo se você já sentiu esse perfume, quer falar um pouquinho sobre ele, comenta aqui que eu tô ansioso pra saber a sua opinião também, beleza? Bom, heliotrópio, então, traz essa pegada esfumaçada, balsâmica. E aí nós temos essa nota floral aqui, né? A lilás. Que eu não tinha sentido claramente em outros perfumes. Mas a sensação que eu tive foi de algo meio atalcado, tá? Um floral aqui bem presente. Muito presente, né? Cheiro, assim, de floricultura, de muitas flores, tá? Delicioso, por sinal, tá, gente? Me remete um pouquinho também a uma violeta. Sabe violeta? Flor de violeta? Que tem aquela sensação meio atalcadinha, né? Um branco luminoso, meio atalcado. Foi mais ou menos o que essa nota trouxe aqui pra mim. E aí nós temos na base, então, Olíbano Tonka e Vetiver. Como eu disse pra vocês, o Olíbano, pra mim, é a principal nota desse perfume, junto com o Cedro, né? As duas principais notas. Mas o Olíbano tem uma potência maior. Ele é mais fácil de você identificar, de você sentir, quando você borrifa o perfume na primeira vez. O Cedro também é presente do início ao fim, tá? Mas o Olíbano, ele tem mais projeção. Principalmente nesse início aqui, nas primeiras borrifadas do perfume, né? É um cheiro quente, doce, resinoso, né? Um cheiro de incenso. Bem, bem presente aqui também. Gostoso, muito interessante. E essa apresentação do Olíbano que eu senti nesse perfume foi um pouco diferente. Mais puxado pro resinoso do que pro adocicado, meio abaunilhado, igual eu costumava sentir em outros perfumes que trazem também essa nota. E pra fechar, a gente tem o Vetiver, que não aparece agora, mas mais ou menos umas 4, 5 horas após a primeira borrifada é que ele toma presença e começa a aparecer mais no perfume. Uau! Quantas informações! É um perfume muito complexo mesmo, né? Perfumaria de nicho, bem construída. Um perfume que tem história, tem começo, meio e fim. Ah, e faltou falar da Fava Tonka. Desculpa, a Fava Tonka é muito importante também. Ela não aparece agora, tá? Mas, na verdade, agora já apareceu aqui. A Fava Tonka desse perfume é de uma naturalidade impressionante. Eu tive uma experiência com o Boticário em que eles me mandaram um kit pra minha casa com várias matérias-primas. E tive a oportunidade de conhecer a Fava Tonka em matéria-prima, né? É um cheiro completamente amendoado mesmo. Com um toque também levemente abaunilhado. E é muito natural, muito gostoso. Esse perfume aqui traz, já aqui, ó... Após dez minutinhos que a gente borrifou ele, já traz a Fava Tonka nesse aspecto muito presente, muito oleoso, tá? É um aspecto bem oleoso que também combina com a benzina. Então, junta tudo ali, você tem uma sensação densa, pesada, oleosa, tá? E muito amendoada. Um aspecto bem de tonka, bem natural mesmo. Muito gostosa. A aplicação foi bem feita aqui também. Um perfume muito diferente. Uma fragrância noturna. Um perfume mais ousado. Pra você utilizar, assim, numa balada, numa ocasião mais chique, mais noturna. E também considera um perfume de dias, pelo menos, a menos pra frios, tá? Vamos dizer assim, de 24 graus, 23 graus. É o limite dele, tá? 23 graus abaixo, bem abaixo. Tá? Então, assim, 5, 10, 15 graus. É um perfume mais frio, mais pro frio, eu acredito. Apesar de ter abertura de mandarim e tal, é uma fragrância mais pesada, mais imponente. Ela tem esse aspecto meio nebuloso, né? Tipo uma neblina, uma coisa, né? Meio nebulosa, meio misteriosa. Ele traz muito desse lance também, né? Eu imagino, assim, tipo Campos do Jordão. Aquela neblina, né? De cedros, né? De árvores, de pinheiros. Aquela neblina que vem, assim, uma coisa meio misteriosa. Ele tem um pouco dessa vibe, dessa nuance, né? Mais chique, mais misteriosa, né? Mais classuda. Pra quem curte amadeirado, incenso, resinas, vai gostar bastante deste perfume aqui, beleza? Já falei de performance? Não me lembro. Mas se eu não falei, na minha pele fixou muito bem. Aproximadamente umas 10 horas, tá? Fixou muito bem. A projeção de 3 horas, moderada. É um perfume que marca a presença, que diz a que veio. Após 2 horas e meia, 3 horas, ele fica um pouquinho mais rente à pele. Mas é uma fragrância bem intensa, mesmo assim, tá bom? Gente, a Mi número 3. Baita perfume. Chique, noturno, classudo. Uma fragrância pra ocasiões mais robustas, tá? Pra dias um pouco mais frios, como eu já expliquei. Fique-se, projeta muito bem. O cheiro é bem ousado. E eu te convido a conhecer essa fragrância aqui. Espero que você tenha gostado. Se você já conheceu a Mi ou esse perfume, comenta aqui embaixo. Eu tô ansioso pra saber a sua opinião. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.